Pelo que eu pude perceber e pelo que vocês já viram falar também, a principal dor de vocês é essa ansiedade que está acerbada. Esse cara ali, o primeiro ponto é saber identificar que isso não é felicidade, isso é ansiedade. Ansiedade machuca, ansiedade corta o coração, felicidade é legal, felicidade constrói uma boa relação, por aí vai, ansiedade não tanto. E o que a gente pode fazer no caso deles? O que a rotechada deles está muito habitual, cheia de hábitos e poucas habilidades. Então estou na hora de começar a incrementar um pouco mais isso, ter novos hábitos para que se tornem habilidades. Eu não sei se aqui em Porto Alegre vão ter bons recursos de creche, esse tipo de coisa, para eles poderem gastar energia física e mental. Se fosse São Paulo ficaria fácil, eu já convidaria vocês para ir lá para o espaço no Zoom, que é exatamente isso. Vocês já usaram isso alguma vez? Não? Já pensaram? Não, porque geralmente se usa isso para quando você não está em casa, tudo mais é que ele trabalha em casa, então como ele ficava com ele, a gente não... Ponto, show de bola, você acabou de falar. Ah, quando fica fora de casa não precisa da atividade, não precisa da atividade, mas como eu estou em casa, não precisa. Olha o perigo dessa frase, entendeu? Olha o perigo desse pensamento. Ficar em casa, então quer dizer que o cachorro está tranquilo? De forma alguma. Porque uma coisa é a gente treinar o cachorro, eles ficam tranquilos em casa. Outra coisa é a gente treinar o cachorro para ficar tranquilo em casa, tendo a presença dos donos lá, sem poder dar atenção para eles. Então assim, mesmo com o home office, o meu deito, ela não para, né? Porque as pessoas sabem que deixar o cachorro em casa vai aumentando cada vez mais ansiedade, cada vez mais pica, dia após dia, fica mais conturbada a relação, tá? E pensando em sanidade, física e mental, é legal. Passeios, passeio é muito bacana, se não for habitual, se não for o mesmo, passeio sempre, tá? O que é muito legal de fazer um passeio, eu sempre brinco com as pessoas que assim, as vezes as pessoas vêm e saem, mas só de sair do portão que vai, na casa, você dá para fazer quatro passeios diferentes, logo de cara. Um passeio que você sai do portão, vai para a direita, o passeio que você sai do portão, vai para a esquerda, o passeio que você atravessa a rua, vai para a direita e o passeio que você atravessa a rua, vai para a esquerda, são quatro. Só que antes de sair de casa, dá para fazer um outro tipo de passeio, aqui em casa. Eles já passearam alguma vez por aqui, com guia, como se fosse um passeio mesmo? Não, né? A maioria das pessoas só se preocupam com o passeio na rua. Sendo que se vocês praticassem o passeio diariamente aqui dentro, antes de efetivamente você passear, puta, convivência de vocês, convivência e o passeio seria muito melhor, tá? Porque eles sabem que eles têm que estar conectados com vocês aqui e lá fora. Então isso é muito bacana, pensar em fuga do hábito, vamos buscar um pouco mais de habilidade. Quando a gente tem que fazer um passeio, às vezes é uma hora, às vezes é só 15 minutos, às vezes é para um lado, às vezes é para o outro, às vezes eu fico um pouco mais em casa e salho, às vezes não, é tudo na rua, às vezes é tudo em casa. Vai requerendo um pouco mais de habilidade, não só hábito, tá? Por isso é muito bacana também. Tem outras coisas legais também que é o seguinte, tem hífens de enriquecimento ambiental para diminuir um pouco a sociedade, para ficar dentro de casa, que são muito legais. Tem brinquedos que foram feitos para eles destruírem, efetivamente. E destruir coisas rotina um pouco na nossa sociedade. O que é uma coisa que é muito legal? Imagina que a gente já mudou um pouquinho o hábito, as rotinas. Então eles já são clientes que passeiam de uma forma diferente, eles já estão cada vez mais sensibilizados. Imagina que legal que na hora que vocês vão voltar a trabalhar, vocês vão lá e dão um osso para que eles possam destruir. Um casco de boi para que eles possam destruir. Um casco de boi, orelha de vaca, rago de porco e por aí vai, para que eles possam destruir. Então, além de já ter gastado um monte, a hora que vocês vão ter que começar a trabalhar, eles vão ter que começar a trabalhar. Olha que maravilha! E é muito legal se esse osso for de verdade. Se for um pouco mais industrializado, eu também não gosto muito. Quanto mais natural as coisas, melhor. Muito mais da hora.